Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais. Na minha terra, no azul do infinito, o luar é mais bonito, as estrelas brilham mais. Campo do meio, pequeno berço querido, pedacinho colorido, do sul de Minas Gerais. Neste momento, se eu pudesse embarcar, hoje mesmo ia parar, onde o pensamento alcança, ia rever minha cidade mineira, minha terra hospitaleira, que não me sai da lembrança. Oh Minas Gerais Ia rever, lá no alto da colina, a igrejinha pequenina, onde eu ia rezar. Sentar na sombra, da palmeira da bracinha, onde a namorada minha, sentava pra me esperar. Abraçaria meus companheiros de novo, então saberia o povo, que novamente voltei. E quando a noite, com seu luar de prata, ia fazer serenata, para alguém que lá deixei. Sinceramente, esta é a realidade, pois todos sentem saudade, da sua terra querida. Nestes meus versos, peço a Deus sem ter receio, lá no meu campo do meio, quero vim dar minha vida. Emocionado, fiz esta canção singela.